Olá pessoal, sou o professor Romildo Gabriel, de volta aqui no canal Matemática Sobem Medida, com mais uma videoaula para você que nos acompanha. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu like, isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Compartilhe também essa videoaula com seus amigos. Essa é a terceira videoaula da playlist Razões e Proporções. Acompanhe a leitura da questão que já se encontra aqui na lousa e em seguida a solução. É uma questão da Universidade Estadual da Paraíba, de 2014, se não me falha a memória. A razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em leturno é de 5 para 7. Dessa forma, o peso de uma pessoa que na Terra pesa 60 kg, em leturno, está no intervalo de... Estão aqui as opções, não vai citar aí uma a uma, você acompanha aí a sua telinha, ok? Esse conteúdo é considerado até um dos mais fáceis dentro da matemática. Razões e proporções. A questão diz que a razão entre o peso de uma pessoa na Terra e o seu peso em leturno é de 5 para 7, não é isso? E que 60 kg em leturno está no intervalo de... Então, está para X, não é? Vamos fazer aqui uma regra de 3 simples. Basta multiplicar aqui cruzado. 5 vezes X, 5X. X igual a 7 vezes 60, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 6, 42, 420. Quem é que está multiplicando aqui? Quem está multiplicando é o 5, vai passar dividindo os 420. 420, X, X será igual a 420 dividido por 5 dá exatamente 84, ou seja, 84 kg, 84 quilos. Portanto, a alternativa correta é a letra E, não é isso? Está entre 80 quilos e 85 quilos. Uma questão bem simples aí. Essa foi mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel. Espero que você tenha entendido. Até uma próxima, se Deus quiser.